Bem-vinda e bem-vindo ao nosso Panorama, hoje para falar de um tema quente, Big Techs, no mundo financeiro. Você gosta desse tema financeiro, gosta um pouquinho de tecnologia, deve ter visto que esse assunto aos poucos está ganhando ainda mais a pauta do debate e a gente está aqui para tentar entender porquê dessa relevância toda. E bom, das boas-vindas, querido amigo Carlos Sagazio. Salve, salve, cara. Sagazão, a gente fazia pergunta. Quando a gente fala de Big Techs, a gente imagina que são as grandes empresas de tecnologia, dado o nome, mas fica a dúvida de qual a natureza do modelo de negócio deles. Por que que, aí brincando, por que que lá na década de 90 falaram que ia revolucionar a economia, a Bolsa subiu, aí teve o crash, aí depois a coisa começou a andar de novo, a gente olha hoje para a Bolsa Americana, as maiores empresas de tecnologia são de novo as Big Techs. De onde vem isso? Por que que o modelo de negócio é tão atrativo ou justifica essa aposta tão grande dos mercados? Então, porque é um modelo que tem uma lógica de escala muito grande e que estabelece vantagens comparativas nesse mundo digital. Então, a gente vê não só a ideia de rede de clientes, eles têm acesso a um número muito grande de consumidores, com reconhecimento de marca e eles são muito fortes, né? Eles têm investimento de ponta em infraestrutura e de tecnologia. E o que é interessante, até para a gente poder desenhar um pouco esse movimento de entrada das Big Techs em tecnologia, é que todas essas vantagens que elas têm também entram para o mundo financeiro. Mas o que é interessante para contar o pessoal de casa é como elas entraram. E, mais uma vez, a gente gosta de fazer esse movimento aqui dentro do nosso programa do Panorama, a gente olha para a China. A porta de entrada das Big Techs nos serviços financeiros é via meio de pagamento. É onde o modelo encontra, talvez, uma velocidade maior para poder introduzir as Big Techs dentro do sistema de pagamentos. E ele tem, assim, uma lógica, né? Ele não surgiu à toa. Ele estava ali com uma função específica de tentar construir uma relação de confiança justamente por conta do modelo de e-commerce que várias dessas Big Techs têm. Então, na China, isso é algo absolutamente avassalador. Quando você olha o número de pagamentos, hoje em dia, que é feito via Big Tech, saiu de quase 60%. Em 2013 está indo para quase 80% e em 2017 ainda a gente não conseguiu nem dados mais atualizados. É óbvio que tem todo um contexto, né? Você tem um alto... Mas é importante chamar a atenção para esse contexto porque a gente está começando a viver isso no Brasil também, onde você tem uma alta penetração de comércio eletrônico e uma disponibilidade muito grande de telefones celulares. Então, isso viabilizou. De um lado, você tinha infraestrutura para poder fazer, no outro, uma razão. A razão era justamente para trazer confiança para poder viabilizar o modelo de e-commerce chinês. Então, se você vai ver a entrada das empresas Big Tech, todas essas vantagens que ela tem, o primeiro movimento é em pagamentos. E esse negócio que ele foca numa escala muito grande, a gente está falando que qualquer mudança um pouquinho da estratégia deles gera uma preocupação do regulador. Porque, bom, quem está escutando a gente hoje, muito provavelmente tem Facebook, faz pesquisa no Google, usa algum formato de pagamento, talvez, que hoje já tem pelo celular, ou isso aos poucos está avançando. Mas, de alguma forma, você passa pelas Big Techs no seu dia a dia, querendo ou não. E se algo mudar, tanto em tratamento de dados quanto em modelo de negócio, tanto o regulador financeiro quanto outros reguladores tentam ficar preocupados porque é alguma coisa que atinge todo mundo. E aí que eu ia te perguntar, quais riscos advêm desse negócio com um modelo de negócio de uma escala tão abrupta quanto a gente tem aqui nas Big Techs? Bom, primeiro a gente tem que entender por que ela está fazendo isso. E quando a gente olha, estava vendo as licenças para os pagamentos e subsidiárias, a gente estava vendo, poxa, tem Facebook, tem o Alipay, tem o Airbnb, tem o Google Payments, tem o Uber Payments. A gente está vendo o sistema de pagamentos, assim, é muito grande o movimento das Big Techs no modelo, pelo menos, de pagamentos. Como a gente vai ver daqui a pouco no programa, para outros serviços financeiros também. Pagamentos foi a porta de entrada e você tem vários outros modelos. Mas por que elas estão fazendo isso? Antes da gente identificar o risco, tem que entender que tem um objetivo legítimo, porque você está tentando diversificar os fluxos de receita, quando ela traz serviços financeiros, ela agrega uma nova linha de receita para o serviço que ela presta. Tem um lado, que aí tem os dois lados, tem um lado positivo e também tem um lado eventualmente negativo, de acessar novas fontes de dados, porque ela começa a coletar os dados adicionais sobre os hábitos de gastos e as posições financeiras dos consumidores que acessam a plataforma dela. É um novo comportamento que está sendo capturado. E tem um terceiro lado, que é uma ideia de você buscar justamente ampliar essa base de clientes e a lealdade desse cliente dentro da plataforma. Quanto mais tempo ele passa dentro da plataforma, mais dados ele produz, mais negócios ele realiza, melhor o aproveitamento do custo fixo que a plataforma tem, que é muito grande. Ela tem largos investimentos em infraestrutura e desenvolvimento. Então faz sentido você manter o cliente dentro da sua plataforma, diversificando a linha de receita. Então toda essa lógica parece super positiva. É difícil você achar uma coisa negativa em primeiro momento. Aí você começa a ver como é que são esses modelos. Como é que elas estão interagindo com outras empresas. Primeiro elas podem competir diretamente. Tem alguma expectativa que as empresas, as Big Tech, vão competir com as instituições tradicionais. Até aí ótimo, sem grandes riscos per se. E aí você tem vários modelos de parceria. E nesses modelos de parceria, você tem uma situação onde ela só vai fazer o papel de infraestrutura. Então ela basicamente vai prestar serviços de infraestrutura, de computação em nuvem, análise de dados, processamento, cibersegurança. Ela faz todo esse modelo. Também não tem um problema com relação a isso. E tem os outros modelos de parceria onde ela vira basicamente um captador. Então ela pode ser um canal para poder iniciar e distribuir, por exemplo, empréstimos. E isso faz com que não necessariamente elas dependam de depósitos, desde que elas estejam vinculadas a uma outra instituição financeira. Então assim, tem várias coisas positivas e modelos de negócios interessantes. Onde que estão os riscos? Que é a tua pergunta. E por que eu falei tanta coisa antes de entrar especificamente nos riscos? Porque a gente precisa entender qual é o escopo de atuação. Então quando você começa a competir por depósitos, o que pode acontecer em algumas circunstâncias, porque parte das big techs podem ter formatos onde elas absorvem dinheiro e esse dinheiro deixa de circular para as instituições financeiras, isso pode fazer com que as instituições financeiras aumentem o custo para a captação. Então isso pode eventualmente, ela vai ter que oferecer taxas mais atrativas para as pessoas depositarem dinheiro lá, e isso pode prejudicar o mercado de crédito, que é para lá que isso funciona. O pessoal de casa, os bancos recebem esses depósitos, eles utilizam esse dinheiro emprestando. Tem esse ciclo do depósito e da oferta de crédito. Como esse dinheiro sai do ciclo das instituições financeiras tradicionais e fica preso dentro das big techs ou dentro de wallets, dentro das big techs, não necessariamente esse dinheiro está circulando e aumenta o custo de captação. Então esse é um perfil de risco, embora aqui no limite a gente possa imaginar que esse dinheiro vá, enfim, embora ele possa estar estacionado dentro de uma big tech, eventualmente ele pode até chegar em uma instituição financeira dentro do processo de pagamento, mas é um dos riscos que estão sendo tratados. O outro tem a ver com os dados, que perfil de dados e como vai ser prejudicada a eventual privacidade dentro desse modelo de análise de dados mais agregados. Também, novamente, você pode ter soluções via governança, enfim, todas as aplicações de GPR lá fora, LGPD aqui no Brasil, para poder lidar com isso. Mas um dos pontos que eu vi na literatura, chamando em termos de risco, que está sendo bem interessante, tem a ver com a ideia de uma certa imprevisibilidade do que vai ser o ciclo de oferta de crédito por meio das big techs. Como a gente ainda não viu o ciclo inteiro, e a gente ainda não viu o ciclo inteiro das big techs funcionando dentro dessa análise de dados, no modelo de recessão pesado, como o que a gente acabou vendo a partir da COVID, a gente não sabe se essa substituição do modelo de relacionamento por um modelo de análise de dados vai impactar a oferta de crédito e de que forma? Pode ser positivo, mas pode ser também negativo. Não está ainda muito claro como isso vai acontecer. Então, em termos de pólice, tem uma forma de lidar com esses riscos, porque, no final das contas, é como se você estivesse saindo do mundo das instituições financeiras e fazendo o dinheiro circular sem necessariamente chegar dentro das instituições financeiras. Isso traz alguns riscos, sim, de transparência e de, digamos assim, de prudência e de avaliação sistêmica que podem ser aplicáveis dentro do mercado financeiro. Então, tem, assim, algumas questões que são relevantes. Embora, assim, isso esteja tudo muito no início, até porque esses riscos ficam maiores quando você começa a ir fora do mercado de pagamento, você vai mais para crédito e você vai mais para banking. Eu gosto, só recapitulando o primeiro ponto que você colocou, acho que a competição não é muito óbvia de onde vai acontecer. Então, tem diversas entradas, muito embora a entrada mais óbvia seja pagamentos, mas tem diversas entradas. E que esses apps de tecnologia, eles competem entre si. E, às vezes, a gente nem tem visibilidade, mas quando você conversa com o pessoal dessas empresas, eles sabem que, na maratona, eles vão competir ali na frente. Um exemplo claro disso é, na China, que a gente deu de primeiro exemplo, as wallets, tanto o WeChat quanto o Alipay, estavam nadando de braçada, competindo entre si, em uma competição severa, com o surgimento do TikTok, que, para o leigo, às vezes, olha isso, é uma questão de conteúdo, está muito fora desse, do tecnologia financeira, pode até pensar que, no limite, eles não estão competindo, mas eles estão pelo tempo do usuário dentro daquele aplicativo. Então, o TikTok, na medida que ele avança, no tempo que você fica ali e começa a realizar vendas, começa a ter uma plataforma financeira também, no limite, já está competindo com o Alipay e com o WeChat. Essa visão de que as empresas de tecnologia vão trazer tudo meio que para o mesmo mundo, tanto financeiro quanto conteúdo, mas colocar tudo nesse mundo online competindo, é bem interessante. E aí, de fato, envolve pensar não só a regulação do mundo financeiro, mas de dados, que é um segundo risco que você colocou. Eu ia te perguntar, dessas implicações para a pólice que você colocou, o que o Bacen, a gente gosta aqui de destacar do relatório de economia bancária, que, basicamente, o Bacen diz como é que o sistema financeiro tem avançado no ano que se passou e quais as preocupações ele destaca, tanto preocupações quanto bons trabalhos que ele tem desenvolvido no último ano. Ele chega a abordar big techs? Como é que ele está enxergando esse cenário? Acho que, de uma maneira muito... Ele chega a abordar, sim, de uma maneira bastante cuidadosa. Porque, de um lado, ele chama a atenção para os pontos que são relevantes a serem, digamos assim, observados em futuras regulações. Tem que levar em consideração que as big techs, sim, têm uma base muito grande de consumidores, têm um acesso enorme à informação e modelos de negócio bastante, na palavra até do Banco Central, robustos. Então, assim, isso é um desafio para um regulador que está acostumado a ver algo que tem mudado pouco. Na verdade, esse grande ciclo a gente está vendo nos últimos anos mesmo, nos últimos 10 anos. Mas, assim, o pesado mesmo permaneceu praticamente igual. E o Banco Central, tanto assim, se especializou em regular mais sobre a lógica da prudência, tanto que, a partir das duas últimas agendas, você vê essa transição para a competição. Então, assim, big tech pode ser algo extremamente positivo, como pode ser algo indefinido, com riscos que ainda não estão muito claros para o regulador. Normal, normal. Acho que não tem nenhum momento de desespero, acho que tem que entender como é que vai ser essa entrada, como ela vai funcionar, levando em consideração que, sim, em termos de dado, se dado é algo relevante no mercado financeiro, as big techs sabem lidar com isso, elas têm um modelo de negócio voltado para dado. E a preocupação principal, a gente viu isso até de relatórios do BIS, que a gente trabalhou aqui no canal também, está com uma ideia de você preservar o incentivo para a interoperabilidade. Você não tem nenhuma estrutura de pagamento, ou de qualquer outro serviço financeiro, que não tem incentivo para interagir com outros prestadores de serviço. Tanto é assim que você vê o Banco Central bastante preocupado em ter as estruturas públicas. A gente vê isso muito no PIX, tendo a estrutura de compensação e de liquidação pública. E como eu acho também que a gente vai começar a discutir muito em breve, aqui no canal e, sim, de maneira acadêmica, dentro do Propag, de uma maneira geral, as moedas digitais, que é um projeto já em andamento também no Banco Central. Então, quando você vê esse lado de construção de infraestrutura, ele já endereça esses eventuais riscos das fintechs e das big techs mais especificamente. Agora, é óbvio, acho que tem uma preocupação regulatória, mas tem uma outra preocupação também de deixar um pouco o mercado se desenvolver e ver que tipo de interação e intervenção vai ser necessária, dado o perfil de risco que vai se apresentar. Por hora, o que a gente vê é esse primeiro movimento, é sim, as big techs, em pagamentos. Vamos ver como é que elas vão migrar para outras áreas. China é um bom exemplo, você morou um ano lá, e praticamente todas as suas operações dentro dos grandes apps que você trabalhava já tinha os serviços de pagamento já instalados, já fazia parte da tua vida normal fazer esse ciclo de inclusão financeira aí dentro. E o que é interessante sobre isso é que tem desafios, porque você já tem movimentos culturais de formatos de pagamento, mercado de cartão de crédito, cartão de débito, já estava desenvolvido no Brasil. Então, esse lugar cresceu muito lá, na China e em outros lugares do mundo, onde você já não tinha esse movimento tão desenvolvido, essa cultura tão desenvolvida de cartões. Isso é algo que a gente construiu aqui no Brasil e que não necessariamente vai ser facilmente eliminado. Então, é algo para as pessoas pensarem e refletirem, mas a gente tem que entender também que, por outro lado, está vindo esse movimento de aumento de e-commerce, de aumento de transações digitais, e que isso pode, eventualmente, afetar a cultura, e a partir daí a gente tem uma preocupação maior com dados. Concordo com você e acho que o exemplo chinês, enquanto inspiração dessa primeira entrada do Big Techs no mundo financeiro, é relevante, mas a nossa preocupação de interoperabilidade é... Nossa preocupação de interoperabilidade é ainda mais importante, no sentido de garantir que nessa maratona que a gente vai percorrer, de grandes mudanças, todo mundo consiga participar e trazer o seu respectivo valor. Se você permitir que os competidores se fechem, você tende a, no longo prazo, ter uma perda de valor grande. Lá na China, por mais que você tenha essas duas plataformas, tanto o WeChat quanto o Alipay, você tem um incentivo muito grande que players pequenos se pluguem a essas plataformas para oferecer soluções. São os mini-programas dentro das respectivas plataformas. É uma dinâmica de competição diferente, e lá, por ser apenas dois, ela está bastante agressiva. Eu acho que aqui no Brasil essa interoperabilidade vai ser relevante para a construção de um mercado no longo prazo. Mas dado esse diagnóstico todo que a gente falou, Ragazzo, o que você acha que vale a pena a gente ressaltar de preocupação? Um dos primeiros pontos que você colocou, e a gente inclusive já discutiu aqui no canal, que é essa questão do regulador não saber exatamente qual o ponto que ele deve se preocupar, muito embora ele saiba que ele tem que acompanhar muito de perto, porque qualquer mudança no modelo de negócios das Big Techs, como a gente falou no início, por causa da escala, é muito relevante. Inclusive, a gente viu o Cade falando disso, quando teve uma alteração recente na questão do WhatsApp Pay, ele falou, olha, deixa eu dar uma olhada aqui de perto antes de aprovar ou colocar alguma restrição. Eu preciso entender essa questão. E é um dos pontos que a gente tem destacado bastante. Os reguladores precisam, aos poucos, entender o que está em jogo, que as coisas estão sendo construídas. O que você acha que vale a pena a gente ressaltar, enquanto, olha, precisa ficar de olho aberto, tanto para o regulador, quanto também para os consumidores e players do mercado? Eu acho que o Banco Central, quando a gente fala de tecnologia, daqui a pouco quase todos os setores regulados vão estar, de alguma maneira, afetados por tecnologia. Então, a gente faz uma discussão que daqui a pouco acho que vai virar meio que lugar comum. Então, é parte de se entender o que deve ser feito e analisado para você regular um determinado mercado. Então, isso é meio que default. Eu não estou esperando grandes mudanças, grandes inovações. Acho que é um processo de aprendizagem do regulatório. Mas o que eu acho que é importante é o Banco Central regular também, e a gente tem uma visão de que o CAD é que faz isso, mas isso não é verdade. Você tem as regulações setoriais também sendo responsáveis por manter a competição nos mercados que elas regulam. A Anatel faz isso. A Niel está num processo grande agora também de introdução de competição no mercado de energia. Você tem isso de uma maneira geral das agências reguladoras e o Banco Central de forma declarada. Então, ele vai ser meio que o garantidor do processo competitivo no mercado. Então, a toda lógica que a gente estava falando agora há pouco de você manter uma infraestrutura pública, e a gente discutiu isso amplamente no programa que a gente fez sobre o PIX, tem a ver com isso também. Vou garantir que o processo competitivo vai se manter e que as pessoas têm, as empresas têm, incentivo para poder prestar serviços novos e cada vez a preços menores. Esse papel de garantidor, que antigamente era só de prudência e de risco sistêmico, agora ele vai também, para evitar o risco sistêmico, agora ele também vai para garantir a competição no mercado. Acho que, de fato, vai ser um aprendizado de diversas áreas, que, no limite, vai facilitar a turma do regulatório a entender não só o movimento de um mercado específico, mas como um avançar da tecnologia ainda maior. Ragazzo, se tiver qualquer comentário aqui no final, mas antes, deixar o convite pessoal, se tiver gostado do vídeo, deixar o like, indicar para os seus amigos que gostam, e hoje não é só de sistema financeiro, é também de tecnologia, esses assuntos cada dia é um mais próximo do outro, então indica para a turma que tem interesse. A gente continua monitorando os comentários aqui no YouTube, então sugestões temáticas para os próximos vídeos, a gente está olhando aqui de perto, e se estiver escutando a gente no Spotify, procura a gente nas redes sociais, pode mandar sugestão temática, é um prazer para a gente receber e montar o próximo panorama em cima das sugestões de vocês. Ragazzo! Tchau! Tchau para a galera de casa, estamos aí na próxima semana. Até semana que vem, pessoal!